Bom dia, boa tarde, boa noite, amante da natureza. Me chamo Cândido e este é o nosso canal. Já vai deixando o seu like no início do vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações para que o YouTube te mande todos os vídeos que forem postados. E vamos ao que interessa! A cebola é um bulbo das plantas conhecido cientificamente como alium cepa. As cebolas são cultivadas no mundo inteiro e proporcionam vários benefícios para a saúde, principalmente devido à presença de antioxidante e composto que contém enxofre. Normalmente utilizada como tempero ou acompanhante, é utilizada de várias formas na cozinha do brasileiro. Os benefícios da cebola são diversos, pois possuem nutrientes essenciais para a saúde geral do nosso corpo. Além disso, a cebola é muito versátil. Ela pode ser utilizada de várias formas dentro da nossa cozinha. A cebola contém de sufoteto de alilo, que é eficaz na prevenção de coagulação sanguínea, fazendo com que o fluxo de sangue flua corretamente. Um fluxo sanguíneo e saudável pode reduzir o risco de colesterol. O enxofre que contém a cebola também pode apoiar no fluxo sanguíneo, pois pode reduzir o nível de triglicerídeo. Caso você sofra de tosse, asmas, frios e dor de garganta, você deve consumir o suco de cebola com uma colher de mel. Essa mistura pode aliviar a dor e o desconforto. Comer cebola diminui os níveis de açúcar no sangue, pelo fato de conter enxofre. Quando o sangue é regulado, o diabetes também pode ser prevenido. Além disso, quanto mais você comer cebola, mais será a produção de insulina em seu corpo. Uma maneira muito simples e fácil de interromper o sangramento no nariz é inalando cebola. Se não parar completamente o sangramento, ao menos abranda. Então, amantes da natureza, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Deixe o seu like para a parte 2 e deixe o seu comentário. Fui!